Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, até que nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Muitas vezes nós nos prendemos às coisas do passado, não conseguimos viver o dia de hoje e nos preocupamos com o amanhã. E a palavra do Senhor, ela está dizendo para mim e para você nesse dia. Lá em Isaías 43, 18, aleluias, não vos lembreis das coisas passadas, não considerei as antigas, eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? A palavra está dizendo para mim e para você não nos lembrar, relembrar, porque o que o inimigo das nossas almas faz com que nós ficamos relembrando das coisas que passou, das afrontas, das palavras duras que nós recebemos, das coisas que fizeram para nós e que muitas vezes nós temos perdas irreparáveis e nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ir para frente. E a palavra está dizendo, não relembrei isso. Mas como que eu não vou lembrar? Eu preciso de uma cura. Eu preciso que o Senhor venha me lavar, me purificar no sangue de Cristo, venha limpar a minha memória, que muitas vezes ela está cheia de coisas que eu mesmo tenho guardado, as lembranças que eu tenho alojado ali dentro de mim, para uma oportunidade, muitas vezes, eu falar para alguém, eu colocar aquilo às claras. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós não lembrar, nós é para avançar, nós é para ir para frente, nós impulsiona, a palavra do Senhor nos impulsiona a ir para frente. Eis que eu faço uma coisa nova. Porventura não percebeis, eu porei um caminho no deserto. Mas como que eu vou andar? O Senhor está dizendo que é onde eu não enxergo, é onde é deserto, é onde é difícil. O Senhor está dizendo que Ele está colocando um caminho para mim e para você. Mas eu e você precisamos aderir à palavra de Deus e ter essa confiança de dizer que se Cristo comigo vai, eu irei. Independente aonde eu vou passar, mas o Senhor está conosco. Porque lá no deserto, durante o dia, aquele solo escaldante, o Senhor enviava uma nuvem para fazer sombra. E durante a noite, a coluna de fogo para aquecer o povo. Então, nós não vamos ficar desamparados, porque o Senhor está conosco, basta que eu creia e o Senhor eu posso dizer. Senhor, limpa a minha mente, limpa o meu coração, faça com que tire essa dor do meu passado, que eu venha a esquecer, para que eu possa receber a novidade de Deus, a transformação. Porque lá nas bodas de canal, o Senhor transformou a água, que não tem cor, que não tem sabor, e transformou em vinho, que tem cor e traz alegria, que você possa receber essa alegria, da novidade de Deus que tem para a tua vida, em o nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Beija no teu coração.